Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, olha, eu tô indo ali, pessoal, fazer uma caminhada. Aqui, ó. Eu vou com a minha mãe e com a minha irmã. Combinei de caminhar com elas hoje, né? Às vezes eu vou com o meu esposo. Eu não tava caminhando muito, porque tinha dado a chikungu em mim. E eu estava com dores no corpo e ainda inflamação nas articulações, principalmente nos tornozelos, né? Mas agora, graças a Deus, começamos novamente nossas atividades de caminhada, né? É muito bom agradecer a Deus pela saúde e pela oportunidade de estar indo caminhar. Fazer exercício, né? Porque temos que colocar a saúde em dias, né, gente? Então, é isso. Fica aí já ligadinho. Já deixa o like, se inscreve, compartilha. Se você também gosta de caminhada, já coloca aí também nos comentários, tá bom? E é isso. E roda a vinheta! Então, aqui a gente vai descendo, né? Uma ladeira bem grande, né? A gente vai descendo ela. Vai passar aqui no cabaceiro. A gente já vem andando bastante, mas eu não tinha gravado, né? Só agora que comecei a gravar. Aqui eu vou passando, né? Em um lugar que eu costumava vir muito quando era pequena, né? A casa dos meus avós. Aqui atrás, a casa do meu tio. Aqui à frente, que eu tô mostrando, é onde era a casa do meu avô e da minha avó, né? E aqui onde era meu avô plantava. Hoje quem mora é um tio da gente. Mas é uma terra muito boa, um lugar maravilhoso, né? Que pena que muitas pessoas deixaram o sítio, mas é um lugar muito bom. E aqui o pessoal cria oveira, né? Cria algumas coisas. Meu avô também sempre criou animais aqui. Aqui é um pé de caju que eu tô mostrando. Ele era bem frondoso, né? E aqui é a casa da minha avó, que eu tô mostrando pra vocês. Olha, tá vendo? Do jeitinho que a minha avó morou, ainda tá. Aqui a gente brincava bastante nesse terraço, ó. Tá vendo? A gente brincava, né? Nossos primos, todo mundo unido. Foi uma infância muito boa. Muito boa mesmo, né? A gente tem muitas lembranças boas aqui do cabaceiro. A gente brincava bastante, né? De casinha de boneca aqui, de muitas coisas. Aqui eu tinha muitas primas que moravam aqui, né? E era muito bom. A gente vinha pra cá, fazia festa, né? Brincando. É muito bom mesmo. Então, gente, aqui a gente vai passando num lugar bem plano, né? Muito bom. O sol já tá bem bonito ali, né? Muito bom pra caminhar. Sol bem baixinho, maravilhoso. Aqui tem uma entrada, né? Pra uma casa de uma pessoa, da mulher. E a gente vai seguindo aqui, né? Nossa caminhada. E aqui fica perto do ginásio, né? Ginásio? É, não. É do Campo Valdão, né? E é isso. Aqui a gente vai seguindo, né? O caminho. O caminho é bem reto. E a caminhada é muito boa. Aqui já é depois do Campo Valdão. A gente vai seguindo nossa caminhada rumo à nossa casa. Então, gente, já estamos aqui na nossa caminhada. Já estamos perto de casa, né? Que manhinha, minha mãe é aquela ali da... Lá de azulzinho e minha irmã. Aí, como eu falei no início, nós viemos pra caminhada, né? Estamos aqui, graças a Deus. Cuidando do nosso corpinho, né? Saúde para nós. E é isso. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.